Quem ama, cuida. Hoje, como faço todos os dias, fui buscar minha filha Ana Paula na escola. Ela tem 12 anos. Também faço isso com o meu filho Lucas Paulo na faculdade. E olha que ele já completou 18 anos. O negócio é que eu não dou sopa para o azar. Nunca entreguei e nem vou entregar os meus filhos para a sorte e nem para este mundo enganador acabarem de criá-los. Estive observando. 99% dos pais não levam e nem buscam os seus filhos na escola. Na saída é um problema. Quando os portões se abrem, a coisa mais parece uma boiada estourando a porteira de um curral. Se os funcionários não se escondem num cantinho qualquer, acabam inevitavelmente beijando o chão. Sabe, a gente, nesse corre-corre, cumprindo com a responsabilidade que tem como pai presente e não ausente, acaba vendo o que os pais de algumas crianças e jovens é que precisariam estar vendo. Seus filhos matando aula e muitas das vezes se envolvendo com pessoas de má índole que fazem um cerco nos muros e portões da escola, mas que nada tem a ver com o ambiente escolar. Estão ali para oferecer o vício do fumo, do uso de outras drogas e até para seduzirem e se aproveitarem do corpo de nossas filhas e até mesmo dos nossos filhos. A pedofilia, o tráfico, meus amigos e outros tantos males são como ervas daninhas e, infelizmente, brotam para todo lado. Quem ama, cuida e mais, não basta só levar e trazer não, tem que acompanhar de forma correta a desenvoltura deles em sala de aula. Se o comportamento está sendo adequado, como por exemplo, se estão respeitando professores, inspetores, direção, outros alunos, enfim, sendo educados com todos os que participam do seu dia a dia, em qualquer ambiente que seja. Um dos grandes erros que muitos pais cometem é acharem que têm os melhores filhos do mundo e que eles nunca vão lhes causar algum tipo de problemas. Daí soltam a corda e quando vão ver, o mal já está feito. O Filho Perfeito já foi seduzido pelas tentações e aparentes facilidades desse mundão sem beira e nem porteira e, de repente, tudo o que foi construído em longos anos foi destruído, talvez, em menos de cinco minutos. Pais, o mal não dorme, por isso acordem antes que os pesadelos se tornem realidade e arrebentem com os nossos filhos e com os lindos e promissores sonhos e projetos que eles têm a plena condição de realizar se trilharem caminhos justos e retos, temendo e honrando os preceitos do bom Criador. Não entreguem os seus filhos para a internet, para a bandidagem e nem para os falsos amigos. Cuide você, eduque você, ensine você, aconselhe você. Vá às reuniões de pais e mestres e também, em dias esporádicos, vá à escola buscar informações adicionais sobre o comportamento de quem você diz amar e querer bem. Pais, peçamos a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento para cuidarmos de nossas joias preciosas a fim de que elas brilhem mais e mais na presença de Deus e de todos os homens. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.